Olha, muita roupa eles deram, aí traziam sacola, saca de roupa, aí eu fui só montando, jogando aí, porque por enquanto ainda não tem onde guardar, né? Muita roupa, bastante alimentação a família, ela recebeu, ó, a geladeira também tá cheia de alimentação, muita carne, frango, mistura? Muito frango, peixe. Nossa, que maravilha, sensacional. Acredito que o coração da senhora ficou feliz demais. Ficou, muito feliz. Está, na verdade, né? Está, né? E eles, toda hora eles, você já vai fazer alguma coisa pra gente comer? É calma, não é assim, não, tem que controlar, isso não vai ficar direto, não. Mas já deu uma aliviada, né? E muito, muito, eu creio que ainda vai durar uns três meses. Muito tempo. Muito tempo. Isso aqui é tudo que a senhora recebeu ou tem mais em algum lugar? Não, tem mais. Tem mais? Eu arranjei uma geladeira velha aí. Deixa eu ver. Rapaz, tem mais alimentação, vamos entrar aqui, vamos invadir aqui o quarto do Patrick. Você está acompanhando, obrigado. Rapaz, eu estou tão cansado que eu... Se eu ver uma cama dessa aqui, eu já automaticamente, ó... Quando a senhora abrir, a senhora me chama, tá, dona Raimunda? Tá, vou. Tá aqui, ó. Já? Já. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Gente, olha a quantidade de alimentação, tudo isso do pessoal aqui da região. E a gente tem que reconhecer a solidariedade do povo de Abaitetuba e região. Obrigado por terem abraçado mais essa causa mesmo, de verdade. A gente fica muito feliz. O Patrick também ganhou uma televisão nova? Ganhou. O quê? Gente, gente do céu, uma TV. Gente, olha isso. Eles nem testaram a TV, porque não tem onde botar. Uma TV de 43 polegadas. Uma Smart TV. Rapaz, o quê? Que isso, meu filho? Só felicidade. O Nicolas também ganhou uma bicicleta muito linda que eu vi, maravilhosa. Ganharam roupas, ganharam muitas coisas. Ganhou o ventilador. Ganhou o ventilador também. Né, esse aqui não. O nome desse aqui é... Tornado o nome desse aqui? O nome desse aqui é Tornado. O que ele ganhou foi esse aqui, olha. Novo? É, novo. Muito bom. E essas bananas, quem foi, ganhou? Foi o... Malakias. Essa é o Malakias do... É? É. Posso comer uma banana? Uma banana, né? Olha, eu tenho que ter farinha aqui. Farinha aqui. Olha, eu ganhei também. Cheio de farinha. Gente, é muito bom. Ver a solidariedade das pessoas é algo surreal. Agora, a gente se despede, tá? Eu quero agradecer a senhora por ter aberto as portas da sua casa naquele dia. Agradecer o Patrick por ter aberto o coração. O Nicolas também. E confiado no nosso trabalho. Eu sei que vocês esperaram muito por esse dia. Quantas vezes a senhora pediu a Deus por uma solução, pra que mudasse, né, de vida. E hoje a gente vem aqui trazer uma resposta tão grande. Saiba que Papai do Céu já havia confirmado tudo. E hoje a gente veio apenas fazer um comunicado. Gente, eu vou sentir muita saudade de vocês. Nós estamos retornando pra nossa cidade.